A CIDADE NO BRASIL Nossa! É assim que esses prédios são de perto? Eles são tão altos. Que diabos foi isso? Você ouviu isso? Ouvi. Mas parece que veio de longe. Merda. Estamos seguros? Por enquanto. Vamos. Por aqui. Por aqui. Encontrou alguma coisa aí? Não. Procure mais. Fique perto dela agora. Tchau. 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 E aí, Tess? Estou indo. Ele foi esquartejado. É. O cadáver é fresco. Isso é ruim? É, pode ser. Vamos sair daqui. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Fai, fai, fai! Fai, fai! Fai, fai, fai! 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 Fai, fai, fai! Fai, fai, fai! Fai, 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 fai! Fai, fai, fai! Fai, 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 fai! Fai, fai! Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. não, 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 não Eu estava pensando, quando a gente voltar, pode descansar um pouco. Você quer descansar? Ah, é você que sempre fala em dar um vento. E você sempre me corta. Bem, dessa vez não. Eu só acredito em mim. Eu só acredito em mim. Por aqui. Júlio, por aqui. Olha a manga dele. Vagalume. É. Eles não estão bem nem dentro nem fora da cidade. Ali, está vendo? Merda. Estamos quase saindo. Joel, vai na frente. Eu cuidei. É. Não importa o que aconteça. Sai de perto dele. Claro. Fica atenta. Eu resolvo. Eu sow. Não importa. Eu sou. Mas... Eu sou. Tchau, tchau. 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 Por aqui. Estamos quase fora. Vamos, merda. Tchau. Tchau, tchau. 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 Não! Tem uma coisa no seu sapato? Nojento. Ok, como vamos sair desse lugar? Vamos ver. Vamos ver. Pronto, ela acredita nisso. Eu fugia. Eu estava no colégio império militar. Sabe, para explorar a cidade, eu estava no shopping quando encontrei um infectado. Não. 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 Eu pedi ajuda a ela. Ela quase tirou. Espero que ela esteja bem. Vamos lá. 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 Estou vivo. Eu vou dar uma volta. Des! 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 Tess, Tess, merda. 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 Tess, merda.